Toda vez que você joga uma cor neutra, aí você força a direção cromática de um contexto, aquela cor neutra se desvia para a cor complementar. Então, se eu tenho um contexto alaranjado e eu jogo um cinza de preto e branco ali, ele tende a ser lido como azul facilmente por conta do contexto. Então, qualquer mais ou menos ali desvia para o azul, porque é a cor complementar. É um contraste, ele não é realmente azul, mas perceptivamente ele se torna azul por uma relação de contraste. Aí o pessoal jogava muito com isso. Então, você cria um contexto vermelho e joga os neutros lá. Todos os neutros vão começar a esverdear por conta do contexto. Então, aí o jogo vai se aprofundando e o grau de sutileza vai cada vez aumentando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.